Eu trolei meu irmão escondendo o boneco do Problems dele Eu não sou do Problems, não Eu preciso descobrir quem foi que pegou Eu coloquei ele bem aqui Parece que ele tá do lado, mas ele tá no vidro Foi você, não foi? Você que escondeu meu boneco, né? Onde é que tá? Procura! Tá bem ali, eu achei Como você pega o boneco? Você não tá vendo, não? Tem o vidro, tá do outro lado A mão não tem o olho, vai acabando Eu acho que eu peguei Agora eu sou mais o cabelo sem prazer Eu sei!